Música Boenas, indiado, olha só Mas hoje não vamos falar de carne Hoje vamos falar de uma das ferramentas A ferramenta mais importante Né, pra fazer aquele churrasco Vamos dizer assim, uma das mais, né Entre tantas E aí o que eu peguei aqui, peguei uma costela Tá, ó Uma costela buena E aquele granito que o Chiru É fã, né A ponta de peito, maçã do peito E eu quero falar hoje, muita Muita gente, a indiada em cima Me pergunta, Chiru Tem aquela churrasqueira pré-moldada Que tu tem aí, tu usa o latão Por que que tu usa o latão? No meu caso, aqui o latão Vamos dizer assim Ele é mais eficaz na hora das gravações Uma vez que eu tenho acesso O Chiruzinho tem acesso Pra gravar a carne fora a fora Fazer take Diferenciado já Da pré-moldada Que a gente não tem acesso A parte de cima Então, muita gente falou A Chiru, a churrasqueira não é boa É boa Então hoje eu vou falar Os prós e os contras Daquela churrasqueira E vou dar dica também Pros fabricantes Ali O que que dá pra melhorar Que vai fazer uma baita diferença E pra ti que tem essa churrasqueira E comenta aqui embaixo Chiru, eu tenho Acontece isso aí mesmo A carne fica assim Outra situação Que eu vou passar lá também Muita gente diz Chiru Tu espetou Pra fazer no tonel Se bota a ponta mais grossa Lá pra frente No tonel A caloria é parelha E eu tenho domínio Do fogo Se eu quiser puxar A lenha toda Aqui pra minha borda Próximo aos cabos Eu posso E deixo sem fogo lá Então no tonel Ela acha Bem dizer Parelho Então não há necessidade Aí tu vai direcionar Lenha, calorias Tu botar mais lenha aqui A caloria vai ser maior Próximo ao cabo Ou lá adiante Ou fora a fora Já diferente Da pré-moldada E eu vou dizer por que Vamos lá pra ela Eu vou fazer Esses dois pedaços aqui Vou falar sobre ela Vou falar sobre Essa grelha aqui Que é o que eu mais Recomendo usar Nessa churrasqueirinha E vou dar as dicas Aí pros fabricantes Tá vendo? Eu vou fazer Só no sal grosso E recomendo Que se tu usar Tu faça Nessa grelha aqui Ou um espeto Propício Vamos dizer ali Já na metade Porque se tu pegar E usar os maiores Ele pesa E cai Vai conferindo as dicas aí Vamos pra lá Tá vendo? Tá vendo assim Diado E vamos falar Dessa moça aí Então Os prós e os contras E vou falar também Da de latão Os prós e os contras E já dá a dica aí Pros fabricantes Né? Quem faz Os prós e os contras Dessa churrasqueirinha aqui Ela é fácil de lidar Fácil de limpar Prática Qualquer cantinho Tu instala ela E a durabilidade dela É enorme Isso aqui dura Pro resto da vida Né? Como a gente diz A gente se vai E a churrasqueira fica Tá boiado? E aí A minha dica é o seguinte Tá? Ah Ela é boa Tudo Eu recomendo Pra uso doméstico Eu falei Ah Referente as minhas gravações Porque não tem como A gente acessar Aqui ó A carne Pra gravar E danificar o equipamento Então eu prefiro o latão O latão Ponto negativo Tem que estar tocando ele sempre Que ele enferruja Cai o sal Tem Todo aquele processo Então tem que estar comprando o latão Durante um período aí Substituindo ele Já aqui tu não tem esse problema Tá? Mas Vamos dizer assim Um ponto negativo Dessa pré-moldada aqui O que que acontece? A caloria Ela se concentra lá no fundo Então quando tu vai assar uma carne O que que acontece? A caloria escapa Aqui ó Ó Eu posso botar a mão aqui Que eu não me queimo Se eu largar a mão lá no fundo Eu vou me queimar Aqui não ó Então A caloria Ela dissipa aqui E acaba não chegando na carne Principalmente Se estiver mais alto aqui ó Então esse é o ponto negativo De tu lidar com esse tipo de churrasqueira Porque Lá na frente Vai estar muito bem passado E aqui bem dizer Vai estar crua a carne Então Pra mim No meu ponto de vista O espeto Não seria o melhor recomendado Aqui no caso dessa churrasqueira Por isso que eu falei da grelha A grelha tu consegue o que? Movimentar a carne E ir trabalhando com ela Girando ela Invertendo os lados E as pontas Tá? Pra te poder Já no caso do espeto Geralmente vem Ou vem com suportes Que pra mim É muito fraco Aquele suporte Eu comprei Essas hastes aqui Que são reguláveis Ó No mercado livre Em si Tu encontra aí Que aí vai lá Uma lá no fundo E outra aqui Tá? Na frente no caso Pra te poder Largar o espeto Aqui ó Né? São duas Uma lá E outra aqui Bom O que que acontece? O espeto Quando ele é muito Dentro do normal Ele acaba cedendo Se ele for muito pesado Então É outro ponto negativo Se tu for pegar Pega o espeto menorzinho Que te dê esse jogo Aqui Esse espaço No avance de mais Aqui ó Na churrasqueira Tá uendo? Pega o espeto reduzido Uma dica Duas na realidade Né? Queria dar pros fabricantes Que me fez falta aqui Eu nem sei se tem De repente já tem Tem churrasqueira Que tem Outras não Né? Mas eu quero dar essa dica O que que é? Primeiro Se tiver como botar Que eu já vi em algumas Lá no fundo Lá ó Aqueles furinhos A gente já viu Aí a gente vê Geralmente tem nos tijolinhos Né? Os furinhos Pra gente acessar Com o espeto Porque as vezes Eu quero botar Num ponto intermediário Aqui E eu tenho como fazer Uma inclinação Do espeto Tá? Do espeto Está no espeto Pra assar determinado Corte Um pouco mais Ou puxar lenha Pra cá E não acentuar lá E aí dá pra mim jogar Se tiver os furinhos Lá Eu sei que tem chapa Que vem Com furinho Independente De vir a haste Eu digo um plus Ali Que eu senti falta Tá? Outra situação Como eu falei Aqui a caloria Foge todinha Deixando a carne Vem dizer Crua Desse lado Aqui Nessa ponta Então Eu vou dar essa dica Aqui Que é bacana Ó Claro Aqui eu tenho Uma tabuinha Mas se o fogo Estiver alto demais Que nem está Agora Pode queimar Só estou dando Um exemplo Aqui O que que os fabricantes Poderiam fazer Uma tabuinha Dessa aqui Um pouquinho maior Tá? Com articulador Aqui ó Que virasse uma mesinha Olha só Que bacana Ia ficar Tá? Isso em inox Mesmo Já que ela é inox Um articulador Aqui um pino Fora a fora Aqui ó Ia articular Viesse mais ou menos Até aqui ó Um pouco antes Aqui Pra te poder Lidar Ou dobradiça Em dois estágios Como ficar melhor Pra te Conservar A caloria E aí sim Ela subir até aqui ó E não Dar vazão Já aqui embaixo Aqui sem chegar na carne Então esse é um ponto Negativo Dessa churrasqueira Que ela deixa Escapar A caloria E O que que ela faz Ela assa Se tu for esperar Ela assar aqui Com a vazão De caloria Lá na frente Queima Torra a carne E tu não assou aqui Então fica aqui a minha dica Pros fabricantes Ó Fica bonitinho Faz uma Né uma Já fica uma mesinha Um respaldo Pro assador De repente né Faço um Eu Eu colocaria um pininho Aqui Dá pra bolar Alguma coisa bacana E aí ficaria uma mesinha Já pro assador Ó Né Na hora de retirar E aqui já mantém A caloria Que vai chegar Até no caso Duas dobradiças Ou os dois estágios Né Pra manter a caloria E aí sim Ó Aqui eu já tô me queimando Por quê? Porque eu botei uma barreira Na caloria Ela tá subindo Né Bem Bem prático aí Pros fabricantes Então Eu vou tirar aqui Ó Essa aqui é regulada Por aqui ó Tu aperta Frosho Regula Tá Então os furinhos lá E A Essa Essa chapinha Essa mesinha Do assador aí Seria uma baita dica Aí Pra Pros fabricantes Normalmente Essa gradezinha Vem aqui ó Que encaixa aqui Ou Outro material Mas eu recomendo Como eu falei Pra tu poder lidar Com a carne Que seja feito Dessa forma aí Tá Olha Olha aí Aí tu pode lidar Com a carne Tranquilamente Ó Eu até vou partir Depois aqui Vou partir no meio Mas a gente Consegue lidar Aqui ó Fazer inversão Até porque A caloria Tá mais pra lá Vou deixar Minha tabuinha Aqui Até Espero que não Pegue fogo Vou largar Um salsichão Aí também Pra gente Poder beliscar Enquanto Enquanto A carne Aça Tá Boa Ó Vou largar Um salsichão Do salsichão Ele assa Bem mais rápido Vou enrolar O bicho Aqui Fica mais prático Deixar ali Enroladinho Nem vou fazer Ele solto Tá aí Tá aí A gente vai deixar Vou deixar Minha tabuinha Aqui Meu quebra galho Então Esses aí São os prós e os contras Se tu quiser Usar o teu garfo Garfo do assador Ou usar aqui O pegador Pra né Virar a carne Quanto mais longo Mais prático É também Pra te alcançar Ali ó E inverter Se tá fazendo Na grelha Tá vendo Então fica aí A dica Vamos ver Como é que fica Eu vou fazer O seguinte Eu vou Eu vou cortar Um pedaço Aqui ó E vou deixar Uma ponta fixa Pra lá Pra vocês Verem a diferença Vou deixar Aberto Aqui ó Tá Vou deixar Aberto Aqui pra vocês Verem a diferença Do calor Da caloria Lá no fundo E da caloria Aqui Então vou deixar Ela numa posição Só Vou deixar Essa aqui Tá mais grossa Com a ponta Mais grossa Lá no fundo Que é pra laçar Mais rápido E vou deixar Essa fininha Aqui ó As duas Com a pontinha Virada pra baixo Que é a mesma carne Eu só quero mostrar Pra vocês A diferença Da caloria Deixando aqui Aberto Pra que vocês Tenham noção Da demora E tu vai gastar Bem mais lenha Bem mais carvão Sem ter essa barreira Aqui ó E se tu colocar Lá pro fundo Além de tu não Ter o visual Como o assador Também Em casa E aí eu não digo Só profissionalmente Porque o Chirozinho Tá gravando O importante Do assador É sempre ter o visual Da carne Ele acompanhar O processo Do assado O que que tá acontecendo Se tá aparelho Se não tá Se é preciso fazer Inversão Virar o espeto No caso Por isso que Eu prefiro ali O latão Tá Não que essa aqui Seja ruim É maravilhosa Ótima churrasqueira Eu acho que se Fizer essas adaptações Aí Os fabricantes Vão atender muito bem O mercado E vai super valorizar Um equipamento Aí uma churrasqueira Bagual Igual essa aqui Que é A gente deixa Isso aqui De pai pra filho E fica de herança Então vou deixar O granito Eu vou largar Um pouco mais pra lá Porque eu preciso Que ele asse Ele é mais grosso E se eu deixar Aqui vai demorar Muitas horas Então vou deixar A pincelinha mais fina Aqui E a mais grossinha Lá E o salchão No intermediário Pra vocês darem uma olhada Na sequência Boa anos Vindado E olha o que eu tô falando Eu tirei umas perninhas Pra botar pra cá Pra vocês verem Tá ao mesmo tempo Larguemos junto Olha só Olha como a caloria Que eu digo Se tu botar uma costela fora fora No espeto aqui Ela queima lá na ponta E aqui Fica cru E aqui claro Na grelha Tu consegue Inverter Joguear ela E fazer esse processo Aqui de inversão Mas E eu vou deixando aqui Vamos ver como é que tá A nossa costelinha Que eu larguei Mais adiante Ali Só pra gente ter uma Uma noção Deixa eu ver se eu consigo Trazer ela pra cá Olha só Essa tá lá Vamos ver essa aqui Se assou muita coisa Olha aqui Lá até pegou Pegou alguma coisinha Mas tá crua também Muito pouca coisa De caloria Essa aqui já pegou bastante Olha a diferença Olha aí E aí É um dos pontos fracos Mas não é que a churrasqueira É ruim Eu recomendo Que largue aquela tabuinha Aqui que eu falei No caso O De inox Ali Aquela prancha Mesinha do assador Tá churrasqueira Mas como é que eu posso fazer Pra viabilizar E ficar Um assado bacana Que vai fazer o seguinte Ó Vai botar ela de lado Lá Vai puxar ela pra cá E ao comprido Pra ela poder assar Pra ela poder assar Aparelho Ó Vai largar lá adiante Eu vou deixar Essa aqui No mesmo sistema Pra vocês Ir acompanhando E aí O que que vai Vai lenha Tempo De assado Tudo demora mais Vou deixar Assim ó Ali Que tá ali adiante O salchão Vamos ver Em quanto tempo A gente tira aquela lá E em quanto tempo Sai essa aqui Como é que vai tá Essa aqui E o nosso granito Tá aqui Da mesma forma Se largar de lado Ele favorece Porque a caloria Tá toda aqui No fundo Aqui ó Tá moendo Eu vou deixar assim Pra gente ver Qual o tempo Que vai dar E a diferença Do assado Até a gente Provar Aquela lá E essa aqui Se vai tá assado Ou não Se vai batizar no milonga Pampiana por sobrenome Que céu adentro Se soube E campo afora Se alonga Buenas Indiado E ó Foi o que eu falei Ó Olha aí Aqui já dá pra tirar Enquanto ali Olha só Receio Tá começando A borbulhar Isso que eu botei Um pouquinho pra lá Ainda Então demora Bem mais A carne Já tá assando Enquanto aqui Ainda tá crua Então essa dica Que eu Que eu passei Até pros Fabricantes Pra poder Largar a chapa Aqui E lá na parede Aquelas chapas De concreto Lá Tivessem os furinhos Pro espeto Eu acho Eu acho que faz Toda a diferença Aqui E Tá mais do que provado Apesar de ó Tá querendo pegar Um calorzinho Aqui ó Ali ó Demora bem mais Porque a caloria É intensa Lá no fundo Tá Em compensação A durabilidade Da churrasqueira gigante Se tiver uma proteção Não tiver usando Espetos Tu tem como Joquear E botar ela Atavessada Fora a fora Lá E trabalhando com ela Na caloria Lá Em tira Mesmo que a tira Seja graúda Mas eu recomendo Pedaço menor Pra te poder Trabalhar com ela Tu consegue Trabalhar lá No fundo Ou botar uma chapa Aqui como eu falei Tá vendo É isso aí O Chiru vai No sacrifício Espero que tenha gostado Outra coisa O Chiru continua Firme Nas Nas ações sociais Aqui Eu sei que O boom Ali na mídia Já passou Muita gente Não divulga mais Mas tem muita gente Desabrigada A gente ainda Precisa muito Da ajuda de vocês Às vezes Até pra levar As marmitas A gente não tem combustível E os recursos Os recursos Que a gente tem O voluntariado A gente Empenhou tudo Então Os gaúchos Continuam precisando Da ajuda de vocês Tá vendo E tem muita gente Como eu falei Eu tô Tem um casal Que tá me ajudando Ali Que eu tô apoiando Que a Jordana Tá indo nos lugares Tá levando cesta básica Mas às vezes Não tem fogão Não tem geladeira Então a gente tem que Ela tá fazendo A alimentação E levando pra lá Então o suporte Que dá O Chiru consegue passar O Chiru consegue passar pra ela Vocês ajudando o Chiru A gente vai se ajudando Vou deixar o Pix aqui embaixo O Patão Maior Tocar o teu coração Não importa o valor Tá aqui embaixo Tá boendo Muito obrigado pelo carinho O Patão Maior Abençoe Na sequência Eu mostro a carne aqui Pra ver a diferença Pra gente provar junto Vou deixar isso aqui Na pontinha Como tá E já pra gente Finalizar o vídeo Tá Pernas Indiado Ó O chão tá aqui ainda Tá Aquele lá Já tá assado A costela Dei mais uma viradinha Mas já dá pra ter uma noção E aqui ainda tá Ó Olha como demora mais Ali ó Sangue Então Vamos passar ela lá Pro fundo Tá Vamos Pra ela assar E aqui o nosso Nosso granito Nosso peito Bovino Ó Olha aí Eu já vou tirar Finalizar o vídeo Com vocês Aqui O granitinho A costela já tá Buena também Já deu pra E fica a minha dica Aí ô fabricantes Ô Bota a chapinha ali A mesa do assador Vai ficar 100% Já tá top Mas Se botar a chapinha ali E os furinhos lá no fundo Pro Pros espeto Pô Vai ficar bacana Hein E já A gente já usa Como apoio ali Pouca coisa E vai fazer uma baita diferença Olha aí Já dá Claro É como eu sempre digo Tira o teu ponto Olha só Olha aí Vai do ponto De cada um Aqui um pouquinho Menos Tem uma veinha Aqui ó Tá Mas pouca coisa Ó Olha aí Top Ficou bagual Vamos ver aqui Vou tirar um pedacinho Aqui Olha aí Hum Esse bicho aqui É anjos Só pode Olha só Peito É anjos Isso aqui Hum Tá bom É isso aí Passei a dica ali Da churrasqueira Tá bom Quem quiser ajudar Tá o ato do Chiru Aqui embaixo Com colchão Com cobertor Tá frio aqui Como eu falei Vou deixar aqui E nunca É demais lembrar Tá bom Se quiser eu gravo aqui Pra vocês Mas o Chiru Costuma Falar em churrasco Aqui E tô postando lá No Instagram Junto com a Jordana Lá Né Casal que o Chiru Tá auxiliando Mas É isso aí Espero que tenham gostado Pra tomar uma hora Abençoe Obrigado pelo carinho Deixa teu joinha Fortifica Compartilha Comenta Pra fortificar O canal do Chiru Aqui Pra gente poder Dar continuidade Quero chegar aqui Vamos botar uma meta 500 mil inscritos Compartilha com todo mundo Vamos bater essa meta Vamos bater 500 mil inscritos Falta pouco Tamo junto Tá vendo Obrigado pelo carinho Deus abençoe Tchau Tchau